O local ideal pra gente ir nesse final de semana é o Outlet Chic que está se aproximando e olha, nós vamos ter de tudo, inclusive essa roupa que eu tô usando, vocês perceberam que durante essa semana inteira eu tô vindo com roupas que são minhas mesmo, viu gente? Do meu acervo. Por que que eu tô trazendo essas minhas roupas? Porque todas essas roupas que eu uso aqui, que eu uso muito pouco, vai tá tudo lá no bazar, isso mesmo. Todo ano eu participo do bazar Outlet Chic junto com a minha filha e aí as seguidoras ficam o ano inteiro Carlinha, eu quero essa roupa. Eu digo, olha, espera o bazar chegar, espera o Outlet Chic chegar porque quando o Outlet Chic chegar eu vou tá lá com o meu bazar. E aí ontem, gente, eu já comecei a separar muita coisa já tem várias peças que eu tô pegando na lavanderia, a gente tem todo um cuidado, tem um cheirinho especial que eu mandei fazer pra poder receber as clientes, pra receber vocês, sem falar do Outlet Chic, né minha gente? Que tem todo um grande diferencial, as maiores marcas, as maiores lojas, é o melhor Outlet que a gente tem na nossa capital a gente espera o ano inteiro pra chegar o Outlet Chic, né? Então a gente já tá se aproximando aí do final do ano e as lojas estão com descontos imperdíveis. Gente, imagina aí, as lojas estão levando descontos de até 80%. Então é pra gente trocar as nossas roupas, né? É pra gente poder aí já dar aquela renovada e esse ano com uma grande novidade o artesanato piauiense também vai ser destaque no Outlet Chic, né? Serão vendidas peças de vários artesões imagina aí como vai ser bom demais e a gente vai aproveitar agora pra falar um pouquinho mais sobre essas exposições que estarão no Outlet Chic. Eu estou aqui agora com a diretora da Sudarpe, a Denise Almeida, minha amiga querida, né? Pra poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Vou mandar um beijo pro Wanderson Severo, que é diretor de eventos da Sudarpe que com todo carinho, né? Trouxe algumas peças hoje com a Denise aqui pra mostrar pra vocês, né? Denise, olha, inclusive eu já tô querendo tudo. Eu vou aproveitar o Outlet Chic pra também dar aquela renovada na minha casa e é claro, é uma oportunidade também da gente conferir o trabalho que a Sudarpe faz muito bem, né? Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tô muito feliz de você estar aqui comigo. Primeiro porque a gente tem uma amizade longa, né? Temos. Faz um tempo já. Faz muito tempo que a gente se conhece e eu fico muito feliz. Semana passada a Maristé esteve aqui comigo e eu disse, olha, eu quero que a Denise venha no programa. Primeiro porque eu queria também aproveitar o Outlet Chic e agradecer aí a Maristé e a Roberta Rocha que são duas grandes empreendedoras. Sou fã daquelas meninas, viu? Elas sempre inovando e eu fiquei muito feliz dessa possibilidade que a gente vai poder ter com o Outlet Chic de valorizar os nossos artesãos, os nossos artistas, né? Essa visão que elas tiveram de levar, né? Home decor pra dentro do Outlet Chic foi uma visão espetacular. Então, assim, você pode compor sua casa pro final de ano, né? Que você tava falando. Todo mundo pensa, né? Em deixar a casa arrumada. Então, o artesanato é uma riqueza, né? Que a gente tem aqui. Então, o artesanato vai estar presente também no Outlet Chic THE. E eu sei que você é muito apaixonada pelo artesanato piauiense e eu também sou. E a gente tem que valorizar muito os nossos artesãos. E eu queria mostrar pra vocês, gente, essa bolsa da Denise. Porque essa bolsa, minha gente, ela não tá normal de linda, né, Denise? Que bolsa linda, olha. Essa é uma bolsa feita da palha do Buriti, né? Da fibra do Buriti e é uma artesã maravilhosa que ela trabalha com material reciclado. Então, isso aqui também é aquela da garrafa PET. É o material da garrafa PET que ela vai revestindo com a fibra do Buriti. É, e a gente tá falando aí da importância do material reciclado. Importante pro nosso meio ambiente também, né? Sim, sim. Essa consciência deve partir da gente também. E quando a gente ajuda também, quando a gente compra os produtos do nosso artesanato piauiense, a gente tá ajudando também os nossos artesãos, os nossos artistas, né? Que precisam também pagar suas contas. Eu sempre digo isso, porque a gente tem que valorizar é o que a gente tem, sabe? Às vezes a gente viaja pra outros lugares ou vê pessoas de outros lugares pra cá. Por que não oferecer o artesanato piauiense? Aí entra o trabalho da Sudarp, né? Isso. A Sudarp é a superintendência de desenvolvimento do artesanato piauiense. Então, dentro da Sudarp, a gente promove o desenvolvimento do artesanato. Então, todas essas parcerias são importantes, né? A gente quer mostrar o trabalho desses artesãos, a qualidade que a gente tem aqui, né? A riqueza que a gente tem aqui. E, como você falou, a gente sempre viaja e vê a valorização do artesanato dos locais. Então, a gente precisa se apropriar dessa nossa riqueza, né? E ter isso dentro das nossas casas. A gente tem uma variedade muito grande. O Piauí é gigantesco. E, onde você for, você vai encontrar pessoas talentosas, assim, que conseguem fazer um trabalho lindo, né? A gente já tem coisas, assim, que são mais conhecidas como as cerâmicas, né? Da Serra da Capivara. Ah, as cerâmicas da Serra da Capivara. Minha gente lá trouxe pra cá e eu já querendo comprar. Mas aí eu me lembrei que vai ter o Outlet Chique e que eu vou aproveitar pra comprar lá. Porque, inclusive, lá no Outlet Chique, né, Denise, vai ter uma variedade muito grande do artesanato. E vai ter os preços também bem especiais. Porque eu já tô sabendo que vocês vão colocar preços também bem acessíveis. Que é pra todo mundo poder comprar. Não que não seja, até porque falando aqui um pouquinho em relação ao custo-benefício de ter uma peça feita, desenvolvida por um artesão, ali tem, acima de tudo, muito amor, né? Impresso dentro de uma peça. Então, quando a gente fala, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse pano de prato. Ó, esse pano de prato aqui é da Daluz, né? Foi a Daluz que fez. Mandar um beijo pra ela. Que lindo, Daluz. Seu trabalho, ó. Ah, eu amo pano de prato, gente. Carla... A gente... Olha, pano de prato na minha casa, eu tava falando pro meu marido esse dia. Rapaz, pano de prato nunca é muito. Não, esse aqui você não deixa nem usar, né? Não usa, não usa. Esse aqui você olha assim, você diz assim, não quero nem usar, mas pano de prato é uma coisa que a gente precisa em casa, né? É. E aí, nunca é pouco, viu, gente? É sempre bom a gente ter muito pano de prato. Ó, vou mostrar aqui, por exemplo, uma peça como essa. Denise, que lindo, né? Lindo. Nossa, que lindo. Biojoia. Uma biojoia. Sabe quanto custa, gente? Trinta e dois reais. Você vai imaginar esse trabalho que é feito por um artesão. O que foi que fez isso? São as biojoias, né? É, não tá. Não tem assinatura aqui. Mas você imagina, assim, o trabalho que dá pra fazer isso aqui. É. Porque é um trabalho, gente, minucioso. É um trabalho, assim, muito lindo. E aí, você vai falar do preço. Olha o quanto que é barato. É, verdade. Você tava falando sobre tecnologia, né? No bloco anterior. E, assim, hoje, com tanta tecnologia, o que é feito à mão, o que é feito, que dá personalidade, né? Você vê que é um trabalho intelectual, tem muito mais valor. Então, a gente precisa valorizar esse trabalho, né? Com certeza. Aqui atrás, a gente tem peças lindas. Arte Santeira. Ai, gente. Arte Santeira é a nossa carro-chefe, né? O carro-chefe é a Arte Santeira, né? E lá no bazar, no Outlet Chique, vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. A gente vai tentar levar um pouquinho de cada tipologia, né? Aí são as cestarias também. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa em Parnaíba, né? Sim. E vai estar tudo aqui. Vai, sim. Tá, gente? Então, assim, a gente vai ter, além de tudo, uma oportunidade de conferir um pouco mais do nosso artesanato piauiense. Então, já fica esse convite pra você que tá nos assistindo agora. Já vai ser nesse final de semana. Vocês já estão organizando lá tudo? Já, já estamos organizando, separando as peças, selecionando os artesãos que vão estar presentes, né? Também. Vai ser bem legal. Então, fica essa dica aí pra vocês. Tá? Nessa sexta, nesse sábado, tá? Lá no Centro de Convenções de Teresina, mais uma grande edição aí do Outlet Chique. Vamos ver o VT. Vem aí mais um Outlet Chique, nos dias 10 e 11 de novembro, no Centro de Convenções. As melhores marcas com até 80% de desconto. Renova seu guarda-roupa, decore sua casa. Outlet Chique, dias 10 e 11, para todos os estilos. E vai estar tendo, inclusive, vocês estão com várias ações, né, Denise? É, amanhã... Amanhã tem a oficina, acontece a nossa primeira oficina para os arquitetos, né? É um projeto que a gente desenvolveu com o intuito de levar esses profissionais, que são profissionais que escolhem as peças pra dentro das casas, né? Então, a gente vai fazer a nossa primeira ação, onde a gente convidou 12 arquitetos atuantes de Teresina. Esse evento vai acontecer amanhã, dentro da Central de Artesanato. E vai ser muito bacana, porque eles vão poder vivenciar uma dessas tipologias, né? A gente vai fazer uma oficina de arte santeira. E eles mesmos vão fazer... Cada um vai sair de lá com o seu material. Isso vai ser muito importante. Isso vai ser tudo. Vai, vai ser muito bacana. Pra eles vivenciarem, mas pra eles conhecerem a nossa casa de artesanato, que é a Central de Artesanato de Teresina. Então, a gente quer colocar os holofotes pra nossa riqueza, né? Que é nosso artesanato. E com isso, a gente vai fortalecer essa relação com esses profissionais. Claro, esses profissionais, inclusive, que indicam aos seus clientes, né? O que a gente precisa ter nas nossas casas. E nada melhor do que a gente ter o artesanato. E a Uiense dentro das nossas casas. Parabéns, viu? Pela ideia. Ah, obrigada. Não poderia ser diferente, né? A gente quer que é uma arquiteta. Sim. Uma grande arquiteta, por sinal, que eu tenho um carinho especial, Denise. Obrigada. Obrigada por você ter vindo no programa, tá? Eu que agradeço. Muito bom te ver sempre. Olha, gente, tem a Rocha o Nó. Eu já tô na expectativa danada. De 8 a 12 de novembro. A gente tem um encontro marcadíssimo na 23ª edição da Grande Vaquejada no Parque Arrocha. Um nó.